Bom dia, gente! Canal do Pedrão, TV Autos do Outubre, canal de venda de veículo em Salvador. Todos os domingos no Parque de Exposição, na Paralela, das 6 horas da manhã até as 14 horas. Temos a feira principal, a feira alternativa, e a opção de você vender e comprar seu carro. E durante a semana, a gente tem os parceiros de loja e temos a parceria para vender carro bom. Com garantia, financiamento, temos despachante, oportunidade de você ver um bom negócio. Quer vender seu carro, quer comprar, não esqueça de ligar. Então você liga para Pedrão, 719-864-0893. É zap, manda as fotos do seu carro, quilometragem, que a gente faz a avaliação e anuncia o carro até a venda. Ganha uma comissãozinha e todo mundo faz um bom negócio, com garantia. Isso que é interessante. Você trabalha, não tem tempo de sair para vender seu carro na rua, mesmo porque é perigoso mostrar carros estranhos. Liga para Pedrão, passa as fotos do carro, os dados, quanto você quer, que a gente faz a avaliação e põe o carro anúncio à venda. O cliente chegou, combina no lugar seguro, faz a avaliação do veículo e paga e transfere. Isso é que funciona. Esse serviço está sendo muito útil, começou há três meses. TV Auto, canal do Tudo, Pedrão, de venda de veículos, gente. Automóveis, caminhões, tudo a gente está trabalhando com todo esse tipo de carro, tá bom? E está dando certo. O pessoal não é só da Bahia, não. O interior, todo o interior da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, São Paulo. Temos parceria até de Curitiba, já veio gente procurar a gente. Paraná, tá entendendo? Então, é uma boa oportunidade para você fazer um bom negócio com segurança e com tranquilidade. Pronto, vou mostrar as promoções que a gente tem hoje para essa sexta-feira. E até domingo, na próxima feira, que promete estar boa. Quem quiser fazer uma visita no Parque de Exposição, na Paralela, será bem-vindo. Canal do Pedrão, estou lá de plantão. Lá temos despachantes, gente, tem financiamento, tem tudo, viu? Vistoria. Então, venha despreocupado que você vai fazer um bom negócio com segurança. Quem compra carro barato, olha a área do campo, olha a área do campo, olha o carrinho barato. Agora, tem que trazer aqui o mecânico. E lá tem um despachante para fazer consulta do documento. Paga uma taxa e fica tudo beleza, tá bom? Pronto, vamos mostrar as promoções da semana. É isso aí, ó. Ford Car, esse aqui é 2018. Esse carro tem duas unidades. Tem esse aqui e tem o outro que está lá no condomínio, novo. Tem que usar o Ford Car, ponto zero, hatch. Então, é um excelente carro, viu? A oportunidade de você comprar um Ford Car para fazer seu aplicativo, viajar com a família, para o trabalho. Aí, ó. Excelente carro, novinho. Pronto, é um Ford Car. E tem ali também o Fiesta. O Fiesta, promoção também para hoje, ó. Esse carro é 27,800. A gente faz hoje 27,500 e dá no nome. Emplacamento pago. Então, Fiesta, ponto 6, 2013. Carro bom. Quem quer um carro bom, aqui vai pegar um carro ponto 6, completinho. Então, pronto. Essa promoção para hoje. Tem ali o FIT. 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 Ele é 2013. Todo novo, original. Carro super conservado. Coisa boa também, ó. FIT. 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 Quem quer um carro bom, está aí. Temos o Sanderinho ali, ó. 2014, aplicativo. Uma opção boa. Quem quer rodar aplicativo, o preço está ótimo. Temos ali também, ó. É o Moctel Fiesta. Tem o Corolla aqui, mas não vai ser vendido agora. Entendeu? E tem a promoção da semana. Olha, esse, esse Uno Way, ele é 2012, Uno Way, 2012, verdinho, ó. A cor é bonita, muito lindo esse carro. Carro bom, todo conservado. É um Uno Way, 2012, ó, completinho. Mecânica boa, o Agelano, ele leva com garantia, gente. Todo excelente carro, ó. Uno Way. Quem quiser comprar um Uno Way, vai pegar na mão do Pedrão, ó. Ponto 4, gente. Olha que beleza. É o Way, ó. Todo bonitinho. E a promoção aqui também é o Onix, o LT, novo, original, carro novo, original, 53 mil quanto rodado. É um LT novo, bonito. Excelente carro. Esse carro também, ó, tá promoção. Pode ligar e você vai levar o carro transferido com o tanque cheio. Olha, promoção, ó. É um LT, todo novo, quilometragem, 53 mil quanto rodado. É 53 mil, né? 53 mil quilômetro rodado. É um LT novo, novo, a cor muito bonita. Excelente carro. Ele tem o MyLink. Mostra aqui o painel, deixa eu mostrar ele aqui por dentro. Olha a interna do carro, todo novinho. Carro com, ó, MyLink, tem tudo. Na quilometragem, não é conversa não. 53 mil quilômetro rodado. Então pronto, opção. E aí, esse aqui tem promoção para hoje também, senhor Jorge? Não. O Fox? Ainda não, então pronto. Então, opção boa é o Uno Way 2012. O Uno Way e o... O Senna não vende ainda não, né? O Senna. O Senna 2015, tá vendo, tá bem. O Senna vermelho 2015 e é promoção, viu? Pode ligar que eu tenho o contato do carro. Pronto. É isso aí. E em casa eu tenho mais o outro... É... Em casa eu tenho mais o outro Ford Ka. O Ford Ka é 2018. O Ford Ka 2018. Tá na promoção também, placar 2023. É... Oportunidade de fazer um bom negócio. Gente, quem quiser um X-Port... É... 2013 com kit de gás injetável, também está à venda, viu? É um X-Port branco com kit de gás injetável. Esse carro de trabalho é de uso. É de uso. Vai ser vendido também. Pode ligar que tem preço. Olhar o carro, fazer uma avaliação e fazer uma proposta boa. Outra coisa, gente, novidade. Eu tenho uma... É... Rave 4 2014. O carro está com 140 e poucos mil quilômetros rodados. Esse carro é de um particular. Está à venda também. Uma Rave 4, 4x4, top de linha automática. Esse carro... Quem quiser interesse numa Rave 4, preta, nova... Eu tenho esse carro, viu? Esse carro entrou hoje na lista. É de um particular, do gerente do banco. Pronto. E é carro de uso, coisa boa. É uma Rave 4, 4x4, automática. 2014. Está entendendo, gente? Esse carro está no preço ótimo também. É particular. E outras novidades que eu tenho da semana. A lista ficou em casa só quando eu chegar lá para ver mais. E querendo vender teu carro, comprar seu carro. Vender, comprar para ligar para Pedrão, viu? Tem o Classic também. O Classic vai estar bom que dia, João Jorge. O Classic vai estar pronto que dia. Tem o Classic, gente. 2013. Também bom, branquinho, viu? É isso aí. O preço está ótimo. Pode ligar. Tem aquele Sandero 14, o aplicativo. Pronto. É isso aí. Terminando aqui no verdinho. Pedrão, 719-864-410893. Gente, se inscreva e dá um like. Esse canal, ó. Está bombando. Todo mundo procurando. Está dando certo. Lembrando a toda a Bahia. E até o próximo vídeo. Eita, vou terminar aqui. Eita, vou partir. Vamos lá. Eita? Queijo.